Eu me chamo Jimmy Fiora Monte, sou membro da Comunidade Canção Nova há 22 anos. Sou casada com essa linda esposa, Benedita. Graças a Deus nós constituímos uma família há 16 anos. Temos três filhas aqui na terra e duas no céu. Uma se chama Camila, que é a mais velha, a outra Maria Júlia e a caçulinha, a Gabriela. Meu nome é Benedita, sou missionária da Canção Nova. Estou aqui desde o ano de 1998, portanto 24 anos de comunidade. E nos conhecemos aqui na Canção Nova. E como ele já partilhou, temos três princesas. E que é uma grande alegria para nós podermos ser família à Canção Nova. Ser da Canção Nova e poder viver esse carisma na nossa família. A Canção Nova, na minha vida, posso dizer que ela foi e é o socorro de Deus. Até porque foi no momento que eu conheci a Canção Nova, foi um momento muito difícil na minha vida. Que foi na realidade da separação dos meus pais. Nesse tempo, quando eu tinha ainda 16 anos, 17 anos, eu era jogador de tênis de mesa, mesa tenista, jogava pela seleção goiana de tênis de mesa. E o esporte, naquela época, para mim, era tudo. Ele era o meu sustento, ele era aquilo que dava o meu sentido. E quando houve a separação dos meus pais, eu percebi que o esporte no qual eu praticava, e que era o meu sonho, até de chegar na seleção brasileira, de tênis de mesa, eu vi que não era nada. Porque ali eu fui perceber que a família é tudo. Então foi quando Deus entrou na minha vida através da Canção Nova, e ali eu fui perceber que eu estava invertendo os valores na minha vida. No qual, aquilo que é mais importante na minha vida, e que veio o socorro para mim, para a minha vida pessoal, foi o Senhor através da Canção Nova. E a Canção Nova, para mim, ela é esse ser família, não é? Sempre quando eu penso na Canção Nova, eu penso na Canção Nova como essa grande família, né? Como nós sempre dizemos, a Canção Nova é uma obra de Deus, mas uma obra de Deus como família. Isso para mim é muito forte. Porque eu, assim, diferente da história do Jimmy, eu venho, graças a Deus, de uma família bem estruturada, com pai, mãe, irmãos, né? Mas a minha experiência com a Canção Nova foi muito cedo. Então eu tinha mais ou menos nove anos de idade, e os missionários da Canção Nova, nessa época eu morava em Campos Novos de Cunha, eles iam para levar a evangelização através dos retiros de carnavais em Campos Novos de Cunha, e ali eu conhecia a Canção Nova. E foi tão interessante porque nesse retiro ia toda a minha família. E os meus pais, os meus irmãos, os sobrinhos que já existiam naquela época, e ali eu fiz uma experiência muito profunda com Deus, do amor de Deus, e também da minha vocação. Foi ali que eu toquei na minha vocação Canção Nova. E eu ainda muito criança, eu dizia, quando eu crescer, eu quero ir para a Canção Nova. E eu lembro disso assim como hoje, né? Então quando eu toco nessa realidade do que é a Canção Nova para mim, eu fico muito emocionada, né? A importância da Canção Nova na minha formação cristã, na minha evangelização e na evangelização da minha família. Hoje, como família dentro da Canção Nova, eu vejo o quanto é importante evangelizar a família, porque um dia eu fui tocada por essa grande família Canção Nova, constituída pelos padres, através do padre Jonas Abib, mas também já a Luzia, não é? Tantos irmãos que eu conhecia ainda na minha terra-idade, não é? Eu pude tocar o quanto a Canção Nova é família. E aí eu cresci, não é? E fui me desenvolvendo, os teus anos foram passando, com 23 anos eu vim para a Canção Nova, não é? E interessante que não sou só eu, da minha família que faz parte da Canção Nova. Eu tenho mais dois irmãos missionários dentro da Canção Nova. Tenho a Daílza, não é? Casada com o Valdemir, comunidade vida da Canção Nova. E também o Olívio e a Helena, o Olívio é meu irmão, não é? Também da Canção Nova. E eu vejo que não só eles, mas como a minha família é uma família de missionários, uma família de evangelizadores. Então a gente precisa e entendemos que a melhor coisa é colocar Deus no centro, para que Ele vá conduzindo, né? Para que a gente consiga formar as nossas filhas nessa maturidade cristã. Até porque nós entendemos que a nossa vida mudou, se transformou a partir do encontro pessoal com Jesus. A partir do nosso encontro pessoal com Jesus, isso transformou a nossa vida. Foi por isso que um dia eu dei meu sim definitivo para Deus, deixei minha família, que é o meu bem maior, não é? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, e vim para a Canção Nova. Porque eu fui tocada por esse amor, não é? De Deus e por essa experiência pessoal com Jesus. E hoje eu penso que nada é mais importante de que levar as nossas filhas a esse encontro pessoal com Jesus. E a gente sempre fala isso em casa, não é, meu amor? Filhas, o mais importante na nossa vida é Jesus. É você desejar ter um encontro pessoal com o Senhor. Porque é esse encontro pessoal com Jesus que vai conduzir toda a nossa vida. Que vai nos levar verdadeiramente a um desejo de ser de Deus. A um desejo de viver a santidade, não é? E a um desejo também de anunciá-lo. Deus vai nos formando através do outro. E na comunidade a gente procura viver isso com intensidade. E também as nossas filhas vão sendo buriladas, lapidadas. Então é muito lindo viver na Canção Nova, tendo essa dimensão das famílias, né? Ela é muito importante porque ela não agrega, não posso só dizer da minha família, mas ela agrega todas as famílias da comunidade Canção Nova. E ali Deus vai formando cada família com a sua particularidade, cada família com a sua realidade. E que quando estamos juntos, e que Deus vai colocando juntos para nos formar e para nos santificar. Se eu não tivesse encontrado com Cristo através da Canção Nova, eu poderia ter feito uma opção errada na minha vida. Uma vida louca que o mundo nos oferece, porque o ser humano, ele precisa ser preenchido. E graças a Deus que o Cristo tem me preenchido, através dele, ele que tem me sustentado. Assim também hoje eu tenho a minha família, da minha esposa e minhas filhas, preciso lutar por ela para que elas permaneçam fiéis, para que elas realizem o projeto que Deus tem na vida delas. Nós somos frutos também que passou pelas mãos de tantas pessoas, não é? Que um dia chegou até nós com a evangelização da Canção Nova.